E aí Indin, vamo ensinar esses cara a fazer trap, tá ligado mano? Quem tá na porra do bagulho é nóis mesmo Só porque eles usam balaclava, fumam um baseado Eles acham que é gangster, mano, tá ligado? Essa vadia Mano, não vou chamar a mina de vadia Só porque ela é do job Só porque ela vende uns conteúdo Né não? Aumenta um pouquinho o beat pra mim Ah bora, que se foda Essa vadia Mandou mensagem no iPhone 11 Perguntando Nego, você tá por onde? Passa pra me buscar que eu tô na norte Tô com as amiga, my cara do bonde Tiffany, Gabi, Larissa e Rayane Todas elas vieram de Miami Passa na loja pra busca do skunk Já traz dois bolados na seda, na blunt Mas ela sabe que hoje tá comigo Eu não compro na boca, eu tenho amigo Indin só fuma do gelo, my cara Ele tá do meu lado e só compra de quilo Quatro bandida pra dois envolvidos Vinte quilos de cem pra nós gastar sorrindo E se o broke tentar contra o meu bom Meu mano, então resolve guardado no cinto Esse fudido não cola comigo Ele me copia, acha que é meu amigo Na minha bancada não se cria Comédia, pilantra, safado e nem talarico Me lembro bem quem que fechou comigo Quando pro nego falta alternativa Foi pro estupro pra não fechar na boca Hoje os menor da boca quer vencer na vida Esse fudido não cola comigo Ele me copia, acha que é meu amigo Na minha bancada não se cria comédia Filantra, safado e nem talarico Me lembro bem quem que fechou comigo Quando pro nego falta alternativa Noi foi pro estupro pra não fechar na boca Hoje os menor da boca quer vencer na vida Tiffany, Gabi, Larissa e Rayane Todas elas vieram de Miami Passa na loja pra busca do skunk Já traz dois bolado na seda, na blunt Mas ela sabe que hoje tá comigo Eu não compro na boca, eu tenho amigo Intim só fuma do gelo, my cara Ele tá do meu lado e só compra de quilo Tiffany, Gabi, Larissa e Rayane Todas elas vieram de Miami Passa na loja pra busca do skunk Já traz dois bolado na seda, na blunt Mas ela sabe que hoje tá comigo Eu não compro na boca, eu tenho amigo Intim só fuma do gelo, my cara Ele tá do meu lado e só compra de quilo Essa vadia mandou mensagem no iPhone 11 Perguntando nego você tá por onde Passa pra me buscar que eu tô na norte Tô com as amiga, my cara do bond Tiffany, Gabi, Larissa e Rayane Todas elas vieram de Miami Passa na loja pra busca do skunk Já traz dois bolado na seda, na blunt Mas ela sabe que hoje tá comigo Eu não compro na boca, eu tenho amigo Intim só fuma do gelo, my cara Ele tá do meu lado e só compra de quilo Quatro bandida pra dois envolvidos Vinte quilo de cem pra nós gastar sorrindo E se o brock tentar contra o meu bom Meu mano, então resolve guardado no cinto Essa vadia mandou mensagem no iPhone 11 Perguntando nego você tá por onde Passa pra me buscar que eu tô na norte Tô com as amiga, my cara do bond Tiffany, Gabi, Larissa e Rayane Todas elas vieram de Miami Passa na loja pra busca do skunk Já traz dois bolado na seda